Fala galera do Lepes na Prática. Hoje nós vamos trazer para vocês as principais lesões de joelho, mostrando anatomicamente aonde estão esses pontos. Por que isso é importante? Às vezes o seu aluno relata alguma dor que ele sentiu em um jogo, em algum treinamento, ou simplesmente acordou com essa dor, te mostra o lugar e você não sabe definir exatamente qual é a região que está acometido. Então a professora Marina está aqui com o Lepio 2 e nós vamos usar os dois modelos para os nossos exemplos. Uma das dores mais importantes que podem acontecer é aqui na tuberosidade da tíbia, certo? Nessa região, que é a inserção do ligamento patelar ou tendão patelar, da musculatura do quadríceps. Esse ponto anterior do joelho, mostrando aqui na professora Marina, é exatamente essa primeira marcação aqui de baixo. Então nós temos a inserção do tendão da musculatura do quadríceps, certo? Então o ligamento patelar, o tendão patelar, ele se insere aqui. Se a pessoa é muito ativa, usa muito o quadríceps, tende a ter uma inflamação nessa região. A próxima região superior é o ápice da patela anatomicamente, que na verdade é a parte de baixo dela, mas na anatomia chama-se ápice. Entre esses dois, nós temos exatamente o ligamento patelar, que une a patela à tuberosidade da tíbia. Se nós tivermos uma dor aqui no meio, nós podemos considerar então como uma tendinite patelar. Se a dor for exatamente aqui no colo da patela, tanto nessa parte inferior quanto superior, nós chamamos de epifisite patelar, é a inflamação da inserção do ligamento patelar ou do tendão quadríceps pital na região superior. Mostrando aqui na parte do lepildo, então, nós mostramos o trajeto do tendão patelar ou ligamento patelar, depende do livro que vocês acompanham, o ápice da patela ou a base da patela, na anatomia é trocado. Se tiver dor nesses pontos, então, epifisite patelar. O próximo ponto é esse ponto aqui, nós chamamos de tubérculo adutório, onde se insere o adutor magno. Então, olhando aqui na professora Marina, se a dor for aqui ao cônjulo medial, certo? Se você escorregar para cima, você sente um pontinho, um buraquinho, exatamente atrás dessa marcação. Nós temos a inserção do adutor magno. Então, se a pessoa sentir dor nessa região, é uma inflamação no adutor magno. Descendo na região do compartimento medial do joelho, aqui, mostrando no lepildo, seria a união desses dois ossos, do fêmur com a tíbia, nós temos o ligamento colateral medial, certo? E lembrando que ele tem a aderência no menisco medial. Então, uma dor nessa região pode ser um estiramento, uma inflamação no ligamento, ou no compartimento medial, aqui, do corno do menisco medial, certo? Continuando para baixo, nós temos três tendões importantes aqui. Passando aqui para o lepildo, essa face medial da tíbia, que nós chamamos de região da pata anserina, ou da pata de ganso. Nós temos, então, o sartório, o grácio e o semi-tendinoso, que se inserem nessa região, e embaixo deles tem uma bursa, para diminuir o atrito entre os tendões e essa face medial da tíbia. Então, se a pessoa relata dor nesse compartimento medial, abaixo do centro articular do joelho, nós temos uma inflamação da pata de ganso, ou da pata anserina, certo? Aqui na região anterior do joelho, saindo do ligamento patelar, nós temos o coxinho adiposo, ou a gordura de Hoffman. Se a pessoa sente dor abaixo do centro articular do joelho, nessa porção lateral do ligamento patelar, nós podemos considerar uma rofit, uma inflamação da gordura de Hoffman. Aqui na lateral ainda, aqui já não faz parte do joelho, porque é a cabeça da fíbula, nós temos a inserção da musculatura do bíceps femoral. Então, se a pessoa sente dor na cabeça da fíbula, pode ser uma inflamação do tendão do bíceps femoral. Aqui na parte superior e lateral, então o centro articular do joelho está aqui, na parte lateral, acima, nós temos o epicôndilo lateral do fêmur. Aqui é onde dá a síndrome da banda ilotibial. A pessoa tem o atrito da banda ilotibial com o epicôndilo, nos movimentos de flexão e extensão do joelho muito repetitivos. E se a dor é nessa região, então, nós conseguimos identificar a síndrome da banda ilotibial. E o último ponto marcado aqui para vocês, nós temos o ligamento colateral lateral. Ele é extracapsular, então diferente do medial. Ele não está inserido no menisco, ele está fora da articulação central do joelho. E qualquer dor, exatamente nesse centro articular, aqui a gente não considera o menisco, somente o ligamento colateral lateral. Então, pessoal, esses são os principais pontos de lesões da parte anterior do joelho. Aguardem os próximos vídeos para nós darmos mais dicas, para vocês atenderem com mais qualidade e maior assertividade os seus clientes. Muito obrigado e até a próxima semana.